Esse é o Pique, bebê, as cinco produções É do verão, cara, é do verão Eu gosto muito, é assim, ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na hora eu só quero sexo Te pego com muito prazer, nessa realidade você ganha e eu quero Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Você fica dando estranho a dia, ó Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Toma, 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 toma Deixa eu bota meu boneco 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 Só viola, ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na hora eu só quero Te pego com muito prazer, nessa realidade você ganha e eu quero Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Você fica nesta realidade Deixa eu bota meu boneco 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 Deixa, filha, bota meu boneco, deixa, 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 Se volta meu boneco Se volta meu boneco Se volta meu boneco Viola, viola, viola Assigo Produções Assigo Produções Pra meter o passivo Balança o pescoço Balança o pescoço Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Eu vou mandar pra ela, bicho Eu vou mandar, vô Sobe, 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 sobe Du, du, du Se volta meu boneco 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 Se volta, toma, toma Se volta meu boneco 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 Uou! E se liga aí, galerinha do YouTube! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas, entrem dança.com.br. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!